Escrevi o seu nome Em todas as paredes do meu coração Porque eu sei se alguém entra lá Saberá que só você é a razão De ainda ter muito de você em mim Vejo seu rosto em qualquer lugar que eu vou É porque ainda tem amor Porque ainda tem paixão Dá outra chance, escuta o coração É porque ainda tem amor Porque ainda tem paixão Dá outra chance, escuta o coração Por favor, não me larga, não Joga a mão e diz isso, amado Bate, não Escrevi o seu nome Em todas as paredes do meu coração Porque eu sei se alguém entra lá Saberá que só você é a razão De ainda ter muito de você em mim Vejo seu rosto em qualquer lugar que eu vou É porque ainda tem amor Porque ainda tem paixão Dá outra chance, escuta o coração É porque ainda tem paixão Porque ainda tem paixão Dá outra chance, escuta o coração Por favor, não me larga, não Porque ainda tem paixão Dá outra chance, escuta o coração É porque ainda tem paixão É porque ainda tem paixão Porque ainda tem paixão Dá outra chance, escuta o coração Por favor, não me larga, não 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 me larga, não me larga Oh, 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 oh E chamando para te dar Oh, 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 oh O que é isso? O que é isso? E mesmo que ele fosse, faria de novo Ainda que pareça louco Eu quero te falar Fale amor Devemos arriscar Você já arriscou Mesmo ainda me sinto Vivendo o grande abismo Onde eu estou de um lado E eu estou do outro Vamos tentar amor Pode ser difícil Mas nós vamos aguentar Vamos reviver o nosso amor cada manhã Sempre que vi Olhas Eu sei que vai correr bem Nós dois já sabemos Que eu não quero mais ninguém Chama-nos Fala-se 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 Eu quero te falar Fala-se Vale amor Devemos arriscar Você já arriscou Eu mesmo ainda me sinto Vendo um grande abismo Onde eu estou de um lado E eu estou do outro Vamos tentar amor Pode ser difícil, mas nós vamos aguentar Vamos reviver o nosso amor cada manhã Sempre que me olhas eu sei que vai correr bem Nós dois já sabemos que eu não quero mais ninguém Pode ser difícil, mas nós vamos aguentar Vamos reviver o nosso amor cada manhã Sempre que me olhas eu sei que vai correr bem Nós dois já sabemos que eu não quero mais ninguém Dói até no osso Quando sinto que já não estamos bem Não vamos brigar mais Desculpa se disse algo que te magoou Eu quero ir até lá Onde só tu podes me levar Juntar esse momento num pequeno quadro Vai, 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 vai E até de feridas que alguém te causou Mas não venha se justificar Nem dizer que foi falta de amor Não me culpe, pois foi você que acabou Foi com espinhos Suas mãos me tocar Sua boca me beijar Foi com espinhos Houve você pedir Que quer voltar, que quer voltar pra mim Tudo bem me falar do seu amor Seus traumas E até de feridas que alguém te causou Mas não venha se justificar Nem dizer que foi falta de amor Não me culpe, pois foi você que acabou Foi com espinhos Suas mãos me tocar Sua boca me beijar Foi com espinhos Ouve você pedir Quem quer voltar, quem quer voltar pra mim Oh, quem quer voltar pra mim Oh, não Oh, não Quem quer voltar pra mim Pra te conquistar Vou usar armaz Mas que tenho pra te enfeitiçar Te deixar louco por mim Te deixar louco por mim Vem, olhe pra 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 mim Vou beijar sua boca Pra te conquistar Pra te conquistar Vou usar armaz Que tenho pra te enfeitiçar Te deixar louco por mim Você me abrindo Você me abrindo Você me abrindo Como louva Vou te caçar Quero ser o seu amor Não tem pra onde fugir Como preso vou te deixar Vem, olhe pra mim Vou beijar sua boca Sente aqui Só pra olhar Eu danço pra Danço pra você Amor só pra você E eu danço pra você Danço pra você Danço pra você Amor só pra você Amor só pra você Será que é destino Vamos ver Eu peço que não me maltrate mais Pois corro perigo De gostar De gostar Eu juro Eu tentei Mas faz hora extra Esse meu amor Eu juro Até te evitei Amar quem não presta Vicia Vicia Eu sei O foda Que você de mim não sai Será que é destino Será que é destino Eu juro Eu juro Eu juro Sofre E pede E pede Pins Chama por você Joga a mão em cima Que tá solteiro aí Vem, empurra E diz assim Isso é, mano O foda O foda Quando é que você de mim não sai Será que é destino Vamos ver Eu peço que não me maltrate mais Pois corro perigo De gostar Só eu e você Vai Eu juro Eu tentei Mas faz hora extra Esse meu amor Eu juro Até te evitei Amar quem não presta Vicia Eu sei Meu coração quer mais Ele sofre Sofre E pede Pins Chama por você Meu coração quer mais Ele sofre Sofre E pede Pins E chama por você Sim Fala Mess Música 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 É isso aí, meu amor Tá com saudade de mim Andar chorando por aí Eu sei fingir que me esqueceu Mas sei seu coração ainda é bem Se esconde não, baby Eu vou te achar, baby Vou te falar aonde eu vou estar Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Tá com saudade de mim Andar chorando por aí Eu sei Fingir que me esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Eu estou aí Eu estou aí Oh, baby E fudeu Sabe essa música Lembra você e eu Lembra você e eu Oi Oi Já faz um tempo que eu queria te dizer Não ter você Não ter você Virou desequilíbrio pra viver Tem razão que não venceu meu status de apaixonada Será que vacilei naquele dia que eu me entreguei? Eu faço de tudo Eu faço de tudo pra não me lembrar Mas o vizinho insiste em escutar Essa canção que me faz chorar E fudeu Sabe essa música Lembra você e eu Lembra você e eu E fudeu Sabe essa música Lembra você e eu Lembra você e eu Lembra você e eu Era você e eu Que pena que a gente se perdeu Oh, oh Sabe essa música Oi Já faz um tempo que eu queria te dizer Não ter você Virou desequilíbrio pra viver Tem razão que não venceu meu status de apaixonada Será que vacilei naquele dia que eu me entreguei? Eu faço de tudo pra não me lembrar Mas o vizinho insiste em escutar Essa canção que me faz chorar Essa canção que me faz chorar E fudeu Sabe essa música Lembra você e eu Lembra você e eu Lembra você e eu E fudeu Sabe essa música Lembra você e eu Lembra você e eu Lembra você e eu Que pena que a gente se perdeu Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tempo Duração relativa das coisas Que cria no ser humano a ideia de presente, passado e futuro Um período contínuo no qual os eventos se sucumbem Dizem que o tempo não volta mais Porém, se você pudesse voltar no tempo Voltar ao passado Para qual momento da sua vida você voltaria Quais momentos você gostaria de reviver Quais lembranças você traria de volta E se eu lhe disser que você pode reviver tudo isso hoje Aqui e agora 20 de abril de 2022 A Máquina do Tempo O futuro é agora O futuro é agora Joga a mão em cima Eu tô ligado Vós dois precisamos conversar Senta aqui, você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu fui mais que o suficiente Você achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu só queria te falar E o refrão que sabe, vai Se você quiser voltar Pra sonar Como um mais um Mais um E dois Quero a Máquina do Tempo Resgatar nossos momentos Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você Joga a Máquina do Tempo Joga a mão em cima Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu só queria te falar Eu só queria te falar Joga a Máquina do Tempo Joga a Máquina do Tempo Se você quiser voltar Pra sonar Como um Mais um E dois Quero a Máquina do Tempo Quero a Máquina do Tempo Quero a Máquina do Tempo Resgatar nossos momentos Pra sempre eu e você Se você quiser voltar Pra sonar Como um Mais um E dois Quero a Máquina do Tempo Resgatar nossos momentos Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você Uou! Vamos lá! Amar é admirar com o coração Essa é a visão De alguém que ama Duvidas não sobrepõe a paixão Tão pouco tesão Que encontramos na cama Nenhuma grama de medo de errar Tão pouco consigo disfarçar O amor que eu sinto por você Você me chama, tô pronta, vem me usar Se me liga já quero te encontrar És meu tudo, és meu bem Querer Canta Belém! Nem o sol, nem a lua Nem as estrelas brilham como o seu olhar Vou gritar pra quem? Pra o mundo ouvir Que te desejo Você é meu papo efeito Você é meu papo efeito Você é meu papo efeito Oh, 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 oh teşekkür Tão pouco consigo disfarçar O amor que eu sinto por você Você me chama, tô pronta, vem me usar Se me liga, já quero te encontrar És meu tudo, és meu bem, querer Nem o sol, nem a lua, nem as estrelas Brilham como o seu olhar Vou gritar pra o mundo ouvir Que te desejo, você é meu papo perfeito Você é meu papo perfeito Você é meu papo perfeito Isso é, mano! Você é meu papo perfeito Tanto que eu pedi pra você cuidar de mim Não quis saber Vai ver que não valeu a pena Me deixa ir Eu decidi Eu não vou voltar, não Vou superar Já que decidiu Vai ter que aguentar Prefiro ser puta do que voltar E de nós dois eu não vou lembrar Prefiro ser puta do que voltar Prefiro ser puta do que voltar Só batida Tanto que eu pedi pra você cuidar de mim Não quis saber Vai ver que não valeu a pena Me deixa ir Me deixa ir Me deixa ir Eu decidi Eu decidi Eu não vou voltar, não Vou superar Já que decidiu Vai ter que aguentar Prefiro ser puta do que voltar Prefiro ser puta do que voltar E de nós dois eu não vou lembrar Prefiro ser puta do que voltar Prefiro ser puta do que voltar Já que decidiu Vai ter que aguentar Prefiro ser puta do que voltar E de nós dois eu não vou lembrar Prefiro ser puta do que voltar Prefiro ser puta do que voltar Ah, 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 ah Prefiro ser puta de dó Não dá pra ser feliz com alguém Que infelizmente somente Amei um cafajeste Mas meu coração não viu você Me fez de besta Mas hoje não faz mais Quem perde é quem trai Eu não te quero mais Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o gosto do meu beijo nunca mais Quem perde é quem trai Isso é Malu Partido É difícil seguir a vida sem ti Não dá pra ser feliz com alguém Que infelizmente somente Amei um cafajeste Mas meu coração não viu você Me fez de besta Mas hoje não faz mais Quem perde é quem perde é quem trai Eu não te quero mais Você pisou no meu sentimento Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o gosto do meu beijo nunca mais Quem perde é quem trai Não vai sentir o gosto do meu beijo nunca mais Hoje acorda e chamando teu nome Senti o cheiro até do teu perfume Talvez seja ressaca de amor Alguém sabe como isso some Se tem algum remédio que tome Isso é abstinência de amor É um sentimento que bagunça a mente Tipo entorpecente Que acelera o coração Traz de volta a minha paz Sem você eu não aguento mais Se eu não consigo te esquecer Eu me rendo e me entrego a você Me entrego a você Me entrego a você Pichando Bate Hoje acorda e chamando teu nome Senti o cheiro até do teu perfume Talvez seja ressaca de amor Alguém sabe como isso some Se tem algum remédio que tome Isso é abstinência de amor É um sentimento que bagunça a mente Tipo entorpecente Que acelera o coração Traz de volta a minha paz Traz de volta a minha paz Sem você eu não aguento mais Se eu não consigo te esquecer Eu me rendo e me entrego a você Eu me rendo e me entrego a você Eu me rendo a você Oh baby Me entrego a você Eu me entrego a você Oh baby Oh baby Me entrego a você Eu me entrego a você Eu me entrego a você Vocês Não existe nada Em nosso caminho Apenas dois corações E um desejo Segundo por segundo Sem você viram horas Não liga pra quem espera O nosso fracasso Da plateia Vão nos aplaudir Mas sem ti Não dá pra viver Não falem o que falar Eu amo você E aqui Como vou esquecer As noites de amor Que eu vivi com você Então fica aqui Vocês Chegando Partido Não existe nada Em nosso caminho Apenas dois corações E um desejo Segundo por segundo Sem você viram horas Não liga pra quem espera O nosso fracasso Da plateia Vão nos Fora Belém do Pará Canta pra mim Mas sem ti Não dá pra viver Não falem o que falar Eu amo você E aqui Como vou esquecer E aqui As noites de amor Que eu vivi com você Mas sem ti Não dá pra viver Não falem o que falar Eu amo você E aqui Como vou esquecer As noites de amor Que eu vivi com você Então fica aqui Isso é, Manu Vá, Tintão Vá, Tintão Vá, Tintão O TNT de hoje É com a sua foto Do tempo que o nosso amor Era o seu foco Não dá pra acreditar Que me amou Que se doou Injusta essa decisão De me tirar Do seu coração Não combina Nós dois Com a solidão Juro que não Foi minha intenção Se eu te machuquei Foi sem querer Mas tudo que eu quero É você Hoje eu quero só você Um pouquinho só de você Hoje eu quero só você Um pouquinho só de você Yeah E chamando Vá, Tintão Yeah, yeah Yeah, yeah Não dá pra acreditar Que me amou Que se doou Injusta essa decisão De me tirar Do seu coração Não combina Nós dois Com a solidão Juro que não Foi minha intenção Se eu te machuquei Foi sem querer Mas tudo que eu quero É você Hoje eu quero só você Yeah, yeah Um pouquinho só de você Yeah, yeah Hoje eu quero só você Yeah, yeah Um pouquinho só de você Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Vai, 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 vem Vou contar a minha história de amor Foi tão doido como Você tão perto Ao mesmo tempo Distante Ninguém botava fé Nesse romance E quando encontrei você Com outro alguém Eu também O teu olhar No meu foi tiro certo Mano Mano Tu não tá vendo O teu lugar É aqui Ao meu lado Tá tudo errado Você com outro Éramos dois ali Perdendo o tempo Baby Se eu pudesse Voltar Naquela noite Eu iria te falar Ei, amor Fica Daqui a algum tempo A gente vai caçar E agora É aqui Começou A nossa história De amor Agora é que começou A nossa história De amor A nossa história É aqui 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 EuPO É aqui É aqui É aqui Tá tudo errado, você como outro Éramos dois ali perdendo tempo, baby Se eu pudesse furtar vocês naquela Ei, amor, vem cá Daqui aondeu, a gente vai casar E agora é que começou A nossa história de amor E agora é que começou A nossa história de amor 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 A nossa história de amor